Pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Bola para fora. Desarmou o adversário e saiu com ela. A metida de bola para frente. Sancho tentou a metida de bola. Ela vem por cima. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Mandou por cima. Sancho. Eles já recuperaram a bola de novo. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutão para frente. Tenta o lançamento. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Metida de bola por cima. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Olha o lançamento. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Botou para correr. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Fizeram direito. Chutou. Que defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. E ele consegue afastar a pressão. Metida de bola ali para o companheiro. Bressalico. Bressalico. Lançou para frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Lá vem a bola. Bressalico. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Vem o passe. Sancho. Boa oportunidade neste escanteio. Por cima. Subiu. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Sancho. Kane. E ele consegue o desarme. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Ele mandou a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Passe para frente. Recuou para o goleiro. Mandou um balão lá para frente. Recebe Kane. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Mandou por cima. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Arquitete. A bola saiu. Sancho. Sancho. Arnold procurou alguém ali na frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Algum fato neste primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro? Milton teve muito passe errado esse jogo, né? Pela qualidade e quantidade de jogadas das duas equipes, era para se esperar um jogo com mais acerto. A partida acabou não fluindo por causa disso. Passe errado assim, não tem jogo, né? 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. O começo. Um landscape. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Olha Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam E ele perdeu o domínio da bola Essa aí foi falta Foi bem na defesa, foi muito bem E está armado o contra-ataque A batida Brasovic vai mandar a bola direto para o ataque Meteu pelo alto Vem a batida Mandou a bola para o ataque Bola enfiada entre a marcação Meteu um bico nela lá para frente Metida de bola por cima Olhou e cortou essa bola Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Outra boa chance de bola parada Recebeu o passe Chegou na hora certa Lançamento por entre a defesa Acabou com a festa do ataque Brasovic Brasovic ficou com a bola na tentativa da enfiada Nota 10 para a ideia Tentou de cabeça Gol Bola na rede Mostrou o que sai de cabecear Mandou para o gol Você quer ver uma cabeceada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol E o time sai na frente 1 a 0 O time mostrou capacidade de conseguir o gol A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo Mas não ficar atrás não Modric Olha o lançamento Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Sterling A defesa está muito atenta Assim não vão conseguir a penetração Bressalico O time não perdeu a chance Abriu o placar Recebe Kane A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele É lateral Então E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Chutou para longe para arrumar a casa. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Anderson fez o lançamento para frente. Ih, que lugar de perturbo. Opa, que beleza. Uma boa jogada por dentro e a bola só me encontrou no detalhe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Anderson vai mandar a bola direto para o ataque. Só faltam cinco minutos agora. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o relógio. Opa, que presente para o adversário. Krozovic lançou para frente. Chegou e cortou. Passe para frente. Vai meter para o gol. A Inglaterra tem que aproveitar essa chance, jogar a bola lá no meio da área e ver no que dá. Foi falta, nenhuma dúvida. Ih, rapaz, olha a confusão ali. Só mãe do homem, aquela coisa toda. Que beleza. Que beleza. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Era jogo para 0x0 até melhor atuação no segundo tempo e a vitória justa. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês. 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 Se inscreva. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.